No vídeo de hoje eu vou organizar o meu material escolar na minha escrivaninha Isso mesmo que vocês ouviram Vocês já viram eu organizar o meu estojo, a minha mochila E chegou a hora de organizar a minha escrivaninha Sim gente, e esse vídeo promete Porque tem vários materiais super legais Eu tenho certeza que vocês vão amar Então, antes de começar o vídeo Já deixe muito, muito like Se inscreva aqui no canal E ative o sininho da notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo Então, bora pro vídeo, vem comigo Bom, gente, agora a minha mãe vai mostrar pra vocês Todos os materiais escolares que a gente vai organizar Nossa, tem muita coisa aqui Será que vai caber? Exatamente, gente, eu tava pensando nisso Deixa eu mostrar pra eles Ó, a escrivaninha é essa Antes, pra quem não sabe, era metade penteadeira E metade escrivaninha Só que agora, gente Agora a gente tem uma penteadeira aqui E aí sobrou muito espaço Isso é ótimo, né Cacau? Porque dá pra estudar, desenhar, fazer várias coisas Exatamente E é do meu tamanho, né Cacau? Deixa eu ver, deixa eu ver É, Cacau Verdade, do seu tamanho Bom Então, pra onde a gente vai começar? Planner Pelo planner Planner Vamos ver como vai ficar esse planner É, nesse cantinho aí ficou bom Olha como ficou bonito Eu amei Você gostou? Adorei, adorei Qual o próximo, mãe? O próximo? Pode ser os potinhos Onde você acha que eu coloco? Ah, coloca do lado do planner E a gente vai vendo Qualquer coisa a gente muda Pode ser No decorrer do vídeo Ó, o que vocês acharam? Nossa, ficou lindo Isso mesmo Então vamos começar pondo os lápis de cor Vamos, ó Eu tenho que ir aos poucos, gente Porque são muitos lápis de cor Deixa eu ver Eu vou colocar no rosa No rosa, tá Uma diferenciada É, porque aí fica bem legal Fica um contraste Nossa, ficou lindo Gente, ó Eu tenho que ficar indo e voltando Porque são muitos lápis Nossa, são bastantes mesmo Olha isso Nossa, tem todas as cores do mundo aí, né? Verdade Nossa, e agora Quais cores será que existem, mãe? Ah, deve existir muitas Acho que mais de 500 Ó, nossa 500 tons, é Porque é rosa clara, é escura, é médio Então Ó, vamos pegar aqui Algumas canetas esferográficas Sim, aí você já coloca Tudo que é caneta junto Num potinho só Todas as canetas? Sim Ó, tem mais esse potinho aqui, ó Ó, dá pra gente pôr aqui É verdade Deixa eu, eu vou pôr aqui E aí você pode pôr as esferográficas Num quadradinho desse Eu tô igual aquele meme Alguns anos depois 10 mil anos depois Ó, tem mais canetas aqui, ó A gente pode pôr aqui, ó São as canetas esferitonas aí Ó, aí você arruma Aqui são as canetas esferográficas Isso Ai, eu não sei se eu gostei muito desse potinho Ah, mas ele é tão fofinho Tá, se der uma organizada tem que ficar legal, né, gente? Fica Boa ideia, mãe Vamos ver O que mais tem aí? Giz Pra que esse giz, Cacau? É verdade, né? Você não vai rabiscar as paredes não, né? Tá Cacau Você não tem mais idade pra isso Já sei, olha essas Que incríveis Verdade, caneta posca também E tem essas outras Coloca aí, ó Essa caneta Essa marca teça, na verdade É incrível Ela é apagada Mentira, que legal A gente tá vendo essa ponta branca Ela é apagada Nossa, é incrível, hein? É incrível E as poscas num lado só Fica, ó Ficou top Mãe, eu tô pegando seus dons de arrumação De organização Ai, eu espero Aleluia 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 Os humilhados foram exaltados, né, mãe? Ó Ó Coloca essa coleção aí Assim, eu também peguei um pouco do seu toque Então, tá me entrando um pouquinho isso aqui, ó Ah, mas depois você arruma Se der tempo no final Senão a gente vai ficar dois mil anos mesmo Ó, ficou legal Ficou legal Eu também acho que ficou legal Ó Nossa Mostra algumas pra isso Pra quem não sabe, gente Esse pote aqui de vidro É uma coleção de borrachas Ó, donuts De donuts Olha como ela é grande De batata frita Tá de verde, verde Olha Tem até, tem melancia Olha, vou mostrar só algumas Ah, não, não caiu muito Tem macarrão Ah, tem o macarrão Gente, ó, o bichinho aqui que desceu na água Aí ele quebrou Ele se misturou Olha, já coloca essa aí dentro, ó Eu vou ser uma pop star Tem até borracha de microfone Nossa É uma bela coleção Essa é antiga, hein Essa é muito antiga E falando em borracha diferente Olha o meu batom É um batom borracha É um batom borracha, exato Tá, onde a gente vai pôr? Aí do lado Isso Nossa Tá ficando incrível, Cacau Eu acho que esse aqui a gente tem que colocar em algum potinho Que fique bonito Aqui Ah é, já começa a montar esse potinho Olha É uma gavetinha Na gavetinha você pode pôr, ó O post-it, ó Aí Ótima ideia É, pra ficar organizado Ó, vou colocar Olha, tem também uns chaveirinhos do Stitch Pode pôr aí Quando você precisar Fica legal, ó Olha, deixa eu ver Nossa, Cacau Tô pegando seus dots Desfocou um pouquinho É dots que fala que tô pegando seus É, desfocou um pouquinho aqui Mas, ó, deixa eu mostrar pra eles Olha, ficou incrível Ó, gente O que mais tem aqui? Ai, carinho Olha, tem Ai, que fofo Olha que lindo esses carimbos Vou colocar aqui também Cacau, não tem desculpa pra não estudar, hein Com esse material todo, olha Eu também acho E aí, vamos colocar lá Escolher um lugar? Vamos, ó Vou colocar aqui Olha, tem que tomar cuidado Pra não cair, né Nossa, ficou muito legal Olha Mas, Cacau Agora que eu lembrei Tinha que colocar aqui os clipes Ai, que verdade Tem um monte de clipes aqui Nossa, olha isso Já sei Vamos colocar no lixo Não, Cacau O lixo é o lixo Ó, vamos ver os cadernos primeiro Que a gente tem aqui Dois, três cadernos Ah, mas os cadernos São os mais fáceis Você tem que pôr na frente ali Tipo, coloca espalhadinho Tipo, caderno inteligente aqui Não, né, Cacau Porque aí aqui Tem que colar Deixar um espaço Pras coisas Já sei Já sei Ó, olha o que a gente vai fazer Caiu Olha o que a gente vai fazer Ó, vou colocar esse aí Eita Ah, que incrível Adorei Cacau Adorei Eu também gostei Esse você deixa Acho que Vai ficar Ah Não sei se eu gostei Tá Não sei Eu acho que eles são tão lindos Eles merecem ficar Isso, é Ficou legal Ficou melhor, Cacau Não sei, não sei Não gostei Gente, ó Minha mãe tá organizando aqui, né Eu tô tentando pensar um jeito Eu vou fazer assim Eu vou deixar desse jeito, Cacau Porque, como eu falei pra vocês Eu não gostei muito Da maneira que eu organizei Então minha mãe veio organizar Eu vou tentar dar um jeito aqui Sim, veio salvar a pátria Ó, o que eu pensei É, ó Vou pegar esses clips Clips É, aí eu vou colocar eles aqui, ó Ó Ó, ó Ai Organizada ela, mãe Ó, eu vou colocar aqui Porque fica mais prático Pra você pegar no dia a dia, Cacau Pra marcar as páginas Eu acho Gostei, hein É, ó Aí vem ver Coloquei aqui também Os carimbos Ó E ela também organizou aqui, ó Ela colocou o pochete aqui, ó Porque aí cabe mais, né Gente É, é Aí eu vou colocar aqui o apontador Que bonitinho Que é uma coisa que você usa sempre Ó, esse dá pra pôr aqui Dá Dá Esse daqui que eu não sei ainda Vamos deixar aqui Aqui, ó Esse aqui, ó Não, vai ficar feio Ele cabe? Aqui, ó Isso Ó Ó Aí, o que mais? Ah, vamos colocar aqui, ó Olha, mãe Que diferentona É, vai ficar aqui junto Com as canetas diferentes, ó Ó Ó Ó Ali, ó Eu gostei, hein Nota 10 E aqui, vamos pôr as tesouras Não, vamos pôr na azul É, pra dar um contraste Que todas as minhas tesouras são roxas O que você acha? Vem mostrar pra eles, ó Gente, são réguas diferentes Olha que lindas Ó, são lindas Vem ver Ó, eu pensei em colocar Todas as réguas aqui junto com as tesouras Ó, aqui, ó No roxo Mas aqui a gente tem que otimizar espaço É verdade, ó Então aqui régua e tesoura Mãe, nota mil pra você Bate ali Bate ali, bate ali Ó, aí tem esses dois Ai, gente, a gente tem muita coisa aqui Mas o que eu pensei, ó Aqui dá pra pôr esse E aqui esse Olha isso, gente Não é satisfatório? Muito satisfatório, ó Muito satisfatório Gostei Bom, a Cacau adorou do jeito que eu fiz ali Eu amei, ó, mãe Ó, gente, tá boa Cacau, vai, coloca O que você acha de colocar o lixinho lá? Eu acho uma ótima ideia Então vamos ver Tem um espacinho que cabe assim, ó Perfeitamente Não, Cacau, lá naquele cantinho, ó Tá, vamos colocar aqui, ó Ficou melhor? Ficou melhor? Aqui onde que a gente vai colocar? Aqui? Não, o Cacau na frente, não Aqui? Sim, bem melhor Bem melhor Aqui, ó, o óculos O óculos Gente, ó, o próprio óculos do Harry Potter É lindo esse óculos Tchau, mãe Partiu Hogwarts Hã? Ficou doida Ficou doida Bom, aí eu pensei em colocar o outro apontadorzinho aqui na frente Assim Ai, gente, muito fofo Aí fica bem fofinho, ó E eu coloquei o óculos aqui, ó Ah, legal Que fica um espacinho bem bonitinho A gente tá aparecendo tetris aqui, ó A gente tá indo encontrar Olha como a gente tá encaixando perfeito as coisas Eu também achei Ó, então vou trazer esse aqui Aqui, ó Nossa, se começa, fica perfeito Peraí, cabe? Cabe? A gente tá chegando um pouco mais pra cá tudo Boa, 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 boa Vai Ai, ai Olha que dá, é satisfatório fazer esse vídeo, gente É satisfatório? Mãe, é isso? Não, a gente encaixou perfeito, olha lá Ó A gente tá boa Olha isso Agora, e essa caneta do Stitch? Onde você pode pôr? Ah, junto com as canetas Ah, tá No principal Só que a gente pode pôr, ó Vamos lá Burst pen Todas essas canetinhas, ó Gente, olha que legal esse chaveiro do Caderno Inteligente Escrito no meu nome, Cacau Lindo isso Cacau, põe junto com as canetas esferográficas E olha aqui Agora a gente tem um monte de canetinhas A gente pode pôr junto lá com a do Stitch Porque é o único espaço que sobrou pra gente Verdade Mas e os giz? O que a gente vai fazer com os giz? Ai, calma, calma Eu tenho uma ideia pros giz Mas, ó, tenho outra ideia Olha que lindo Ficou parecendo Achei mais um potinho Mas não vai caber Não vai caber Não vai caber Só essas canetas ponta fina Ah, vou pôr junto com as canetas esferográficas O meu chaveiro Onde que a gente pode colocar o meu chaveiro? Ai, o seu chaveiro é tão lindo Que ele tem que ficar visível Ai, será que eu consigo fazer ele parar aqui? Vai, vamos ver Ai, meu Deus Não, mas aqui eu consigo Não, aqui, ó Ai, meu Deus, gente Eu quero fazer cabeça e chaveiro Aqui, vamos deixar aqui, ó Do lado do meu caderno Olha, tem uma borracha aqui Que linda Parece uma caneta E mais marcadores Não, parece com agulha, ó Gente, a gente tem um sei que... O que é isso, Cacau? Parece agulha Gente, olha aqui Olha aqui Mais marcadores É muita É muita Mas eu tô tentando encaixar Quebrei a borracha Ei, Cacau Quebra, Cacau Quebra Essa cartelinha do Stitch de adesivo Já sei Aqui, ó Ah, não, Cacau Deixa eu pensar Já sei aqui Pode ser, né? Se parar Ai, Cacau Não, acho que aqui, ó Pararia aqui, ó Pelo menos fica um enfeitinho É, um enfeitinho E aí você consegue... Ó E olha, tem essa daqui, ó Essa cabe em qualquer lugar Essa aqui não é aqui Fica bem bonitinha Sim, aqui Junto com as borrachas Agora eu não sei Essas canetas Essas são de glitter, né? São, são de glitter E essas aqui são flexível Tá escrito flex, flexível Eu acho que é porque ela é Neon Não sabe, explica É inflexível sim Eu tava certa, olha aqui Eu sou moderno Eu tive outra ideia Eu tive outra ideia, tem um potinho aqui Roxo A gente pode pôr todas aqui dentro Uma mãe prevenida vale por duas Os vídeos são reais Os vídeos são reais Aí ó, ficou só de caneta Marca texto Nossa, mas pra que tanta marca texto? A Cacau tem marca texto Pra ela usar, pra eu usar, pro Caio usar Pros filhos dela, pros netos Pros bisnetos, pra caraneto Tudo, pra uma geração inteira Gente, eu sou a doida das canetas Enfim, do material escolar Resumindo tudo Enfim, sobraram Essas daqui, porque são repetidas E mais marca texto A gente pode guardar na gavetinha Assim, ó Bem organizadinho Olha que satisfatório E aí a gente vai conforme, né? Fazendo uma gaveta secreta de material escolar A gente pode refazer aquele vídeo que a gente fez A gente já fez esse vídeo Legal A gente pode querer fazer, eu acho Porque a gente tem várias coisinhas Bom, então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa muito, muito like Se inscreva aqui no canal e ativa o sininho da notificação Pra vocês não perderem nenhum vídeo E Cacau, vamos mostrar pra eles? Sim, e aproveitando, gente, deixa aqui nos comentários Se você gostou da nossa organização Eu acho que a gente arrasou Ficou aparecendo um Tetris Um jogo do Tetris Tudo encaixadinho É Tetris É um jogo, né, pai? É verdade É um jogo muito legal Um beijão no coração de vocês E tchau Fui!